Estamos falando aí da... Enfim. O seguinte, Zé, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, trocou 34 coronéis da PM Paulista. Você tem aí a coluna hoje, né? Por que o Tarcísio trocou, Zé? A pergunta é por que o Tarcísio trocou hoje a maioria dos coronéis da Polícia de São Paulo, de uma vez só? Numa tacada só, ele foi lá e fez essa mudança toda. Vem novidade por aí, Zé? Está mudando tudo? Então, Kennedy, na verdade, é mudar para continuar como está, porque a grande mudança que o Tarcísio fez na Polícia Militar de São Paulo, ou está fazendo na Polícia Militar de São Paulo, é o aumento da letalidade policial. Durante o governo Dória, por incrível que pareça, a adoção das câmaras corporais na farda dos policiais levou... É uma correlação, tá? As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, não necessariamente correlação implica causalidade, mas é uma coincidência que aconteceu em vários países e não só aqui em São Paulo. De qualquer modo, ele implementou essas câmeras que filmam o que o policial está fazendo e a letalidade policial caiu drasticamente por três anos seguidos em São Paulo, à medida que essas câmeras foram sendo colocadas nas fardas de mais policiais. O Tarcísio declarou ainda em campanha ser contra, porque ele queria puxar o saco da ala mais radical da PM, da ala bolsonarista da PM de São Paulo. E nomeou como secretário da segurança pública o Guilherme Derrit, que é um ex-capitão da Rota, que abandonou a corporação. Ele, que é a Rota, é a tropa da polícia paulista mais famosa pela sua alta letalidade, para matar mais gente. Inclusive, o Derrit matou gente quando era oficial da Rota. Pois bem, ele deixou a Rota, deixou a corporação para se tornar deputado federal, se elegeu deputado federal e é o autor do projeto que acaba com a saídinha dos detentos. É dele o projeto. Esse projeto que acabou de ser aprovado pelo Senado é do Derrit. É relatado no Senado pelo Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, mas a autoria do Derrit quando o deputado federal... A ideia é do Derrit. Quem... O pai é ele. E ele foi até lá para Brasília, na votação. E o Derrit, como secretário da Segurança Pública, conseguiu acabar com essa tendência de diminuição da mortalidade, da letalidade da polícia militar em São Paulo e fazer aumentar. O ano passado, Kennedy, já teve um aumento muito expressivo, reverteu a curva, né? Vinha caindo lá no ano. Em 2023, essa curva foi revertida e agora, em 2024, está crescendo ainda mais e está acelerando. Você tem uma ideia? Em janeiro de 2024, já matou mais gente do que tinha matado em 2023, que foi o primeiro mês do governo do Tarcísio e do Derrit como secretário. E agora, em fevereiro, o mês nem acabou. Só até o dia 20, já matou 70. 70 pessoas, num mês, em 20 dias. O que já superou fevereiro de 2023, sem o mês ter acabado. Então, a curva é ascendente e está acelerando, quer dizer, está matando cada vez mais. Essa mudança... É uma filosofia de segurança pública, né, Zé? É uma filosofia. É uma filosofia na truculência. E não é matar bandido, como eles vivem alardeando. Você pega os relatórios aqui, já reportagem aqui do Aldo, Luiz Adorno, relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quantidade inocente. Gente que nunca foi presa. E matar bandido está errado. Também é crime. Você matar bandido, você tem que ter justificativa. Não é assim, não. Você não tem licença para matar bandido. Não, é forjado. Forjam as mortes e muita gente inocente sendo morta, por causa de uma política de truculência que gera mais insegurança pública. A gente já viu onde isso vai dar, Zé. A gente sabe onde que isso dá. Não diminui a morte de policiais, por exemplo. As estatísticas mostram. Não tem você matar, a polícia matar, mas não diminui o número de policiais que acabam morrendo. Então, e essa mudança na cúpula da PM? O que que significa isso? Tem 63 postos de comando na PM em São Paulo. Ele mudou 34, ou seja, 54% das vagas. Trocou o segundo, que é o subcomandante, né? Botou no lugar o cara que era comandante da tropa de choque. O nome já diz tudo, né? E você lembra daquele coronel Alexander, que em 2021 foi punido pelo Dória, ainda governador, porque foi às redes sociais atacar o Supremo Tribunal Federal e defender as manifestações do... Pois é, esse cara que estava adido, ou seja, estava encostado nessa troca de comando que o Tarcísio fez hoje no Diário Oficial, ele foi, de alguma maneira, promovido pra... Vai comandar, sabe o que, Kenin? A escola de formação e pós-graduação de oficiais. Ou seja, ele é justamente um projeto, né? Você vai defender os ideais do bolsonarismo, os ideais antidemocráticos, violentos, etc. Desde o começo, desde a formação, da gradação e da pós-graduação dos oficiais da PM de São Paulo. Então, é um projeto. O Derrite está consolidando o poder, foi o grande vitorioso com essa mudança da... Na cúpula da PM de São Paulo. E... É... Tem várias implicações que a gente ainda não sabe avaliar. Porque alguns... Todas as mudanças foram feitas para o bem do serviço, o que significa que os remanejados não tiveram... Não deram palpite algum sobre pra onde estavam sendo mandados. A expectativa é de que muitos desses coronéis da velha guarda que, eventualmente, poderiam estar fazer... Criando empecilhos para o Derrite implementar a sua política de segurança ou de insegurança. Eles vão ser mandados para postos que podem, no interior, longe de casa, e, de repente, esses caras vão acabar pedindo para passar para a reserva, o que vai liberar mais vagas para a promoção de novos coronéis pelo Derrite, né? Ou pela cúpula que você está colocando. Então, é para manter a intensidade da truculência ou aumentar? E piorar. Exatamente. E está aumentando. Então, é para manter essa aceleração da violência policial, da letalidade policial. É uma força muito grande para o Derrite, que acabou de aprovar esse projeto no Senado. E tem um outro fator, Kendi. Essa mudança acontece, como a gente estava falando no primeiro bloco, dias antes dessa manifestação pró-Bolsonaro que vai acontecer na Avenida Paulista. Então, queiramos e torçamos para que nada de errado aconteça durante essa manifestação, né? E que a PM se comporte profissionalmente como é o seu dever. E, além de tudo, tem outras implicações. O Lewandowski nomeou para a Secretaria Nacional de Segurança Pública o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, Sarrubo, que ainda não tomou posse, porque ele está tentando fazer o sucessor, como na Procuradoria-Geral da Justiça aqui em São Paulo. Só que ele está enfrentando quem? O Derrite, que tem um candidato próprio. Então, a ver-se nos próximos dias quem vai ganhar essa batalha, quem vai ganhar esse braço de força. Por quê? Porque a Procuradoria da Justiça, em São Paulo, é responsável por fiscalizar as ações da polícia. Tem um site da Procuradoria, muito bom, por sinal, é um procurador específico que toma conta, que você acompanha dia a dia quantas pessoas estão sendo mortas pela polícia, polícia civil, militar, guardas civis, metropolitanas, enfim. Esse papel da Procuradoria também vai ser visto, o substituto do Sarrubo é fundamental, inclusive para essa política que o Derrite está implementando, que está levando ao aumento da letalidade de polícia em São Paulo. Então, é isso. Pode ser estratégico para ele, né? Fica sem um eventual contraponto, reforça um viés. O Zé, eu acho muito simbólica essa questão das câmeras aí, que você, claro, você fez a brincadeira sobre coincidência e causalidade, mas todos os especialistas dizem que a instalação da câmera no uniforme do policial, ela diminui a letalidade policial e protege mais o policial. Menos policiais morrem. É boa para a segurança do policial. O Tarcísio foi eleito em São Paulo com o discurso de que ele era um técnico e tal. É um técnico que não segue a técnica, porque o que está aplicando na segurança pública, contraria tudo que os especialistas de segurança pública, a gente tem conversado muito aqui, no análise, a respeito disso. Aí, vira e mexe, a gente vê na imprensa, não, o Tarcísio é de uma direita democrática, olha a foto dele com o Lula, olha o afago entre ele e o Lula aqui, o problema do Tarcísio é que ele é o Bolsonaro. Mas quando você vê a filosofia, por exemplo, na área de segurança pública, é o puro suco de bolsonarismo. Então, assim, eu acho... Não, e ele está dando poder para o Derritte, que é um político, é um cara que tem ambições políticas, e essa medida, esse projeto de lei do fim da saídinha, que nós vamos discutir com a Heloisa daqui a pouquinho, é obviamente uma medida eleitoral, né? Ele tem fins, ele quer agradar esse eleitorado, e ele está tentando ocupar um vácuo aí, né? Que pode surgir caso a família Bolsonaro vá mudar de endereço nos próximos meses, né? Então, justamente por essa área da segurança pública. Então, é uma medida com implicações muito maiores do que o endereço do coronel A ou B, entendeu? Isso daqui é o futuro da segurança pública no maior estado do país e com implicações nacionais também. A minha síntese, então, Kennedy, é o seguinte, a mudança na cúpula da PM SP, para ganhar caracteres, é mudar para continuar como está, com policiais matando cada vez mais. Mudança, ele gatopardo aí, uma mudança do Leonardo, vamos mudar para continuar como está. Olha só, Lucélia Lima, já vi esse filme na época em que o Bolsonaro trocou o chefe das Forças Armadas, em outro contexto, mas sim, quem continuou numa toada golpista ali? Haroldo Werneck, Lula deveria aprender com o Tarcísio e reformar logo toda a polícia e as Forças Armadas, chega de republicanismo com quem é golpista. Olha só, o Toledo acabou de explicar, essa troca do Tarcísio aí é para continuar tudo como como está. A enquete está no ar, minha resposta é, no bloco, um ato do Bolsonaro em São Paulo, deve reforçar inquérito e denúncia no STF. A do público, Bolsonaro arrisca ser preso em flagrante e repetir crimes de discursos anteriores. Aí, botem aí. E a, só para ler aqui como é que ficou bonitinha a síntese do Toledo, é.